O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje em cria posta bali Pa no falar bo pochinta pa no sorri Hoje em danço saudade bo Mas infelizmente bobaça bo deixa ali Quando eu vou por ti no coração Ta doeu na mão esta reza por dia nos fim Hoje perta um coração Mas hoje Hoje já ta perta Minha sabi se o ta lembra Nos corpos ta conecta Baby bom e se enxerga Que eu não fazia mais Baby que eu fazia com pressa Minha sabi se o ta lembra Minha sabi se o ta lembra O bom deixar pa trás tudo pequenas Antes tudo para e pensa Naquilo que não comete Minha mão se vale pena Minha sabi se vale pena Sa ta tenta resolver problemas E tudo esta na minha cabeça Na ta pensa na boca creva com pressa Então baby de cabo esqueci Cenas que no bianco passe Pa fortalece Permanece Nunca me catasquece Bom merece Um lugar na minha mente Diferente Mas que minha mão não está em baixo De baixo Muito bom sentir Em alto de rio Minha coração já está fraco Bem não vive um bocado Mas amor nem que tem cura cura Tem com amor que te dura dura Mookie boy tão pura pura Mookie boy Bem não junta e lucra Então flam Mookie boy Mookie boy Mookie boy Mookie boy Mim que se abisso até lembra, não se curto o que conecta Baby, vou me sentir que não fazia isso, Baby, eu fazia com pressa Mim que se abisso até lembra, Mim que se abisso até lembra Foi bom deixar para trás tudo pequenas Antes tudo para repensar, naquilo que não cometem É muito a pena E aí Ah, vamos, bate duro, meu querido Ah, mo, voaça, mo Voaça, 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 voaça